Oi amigos, tudo bem? Então, a gente vai estar mostrando como é que é fácil, fácil colocar o CO2 grande no iCag e esse kit a gente está aqui no Anderson Comércio vamos lá vamos lá então a gente vai estar tirando o conector original aqui do iCag uma mão só uma filmando, uma tirando tá a gente pode já tirar as cápsulas a cápsula é muito bom para usar na rua mas em casa a gente agora já tem um CO2 maior vamos lá a gente vai precisar somente dessa peça e deixar do jeito que está aqui o iCag entendeu? agora a gente vai montar ele no CO2 grande vamos lá então, essa peça é do próprio iCag já vem junto tá a gente vai estar aqui encaixando essa peça ó vou colocar aqui no jeito que eu estou aqui nessa aqui tá bom? ó vamos lá super fácil estou fazendo com uma mão só hein opa, vamos lá vamos lá aqui ó vendo? já encaixei estou fazendo com uma mão só isso aqui a gente já faz aqui para adiantar né? dessa forma agora você vai pegar esta peça encaixar na outra parte do conector reparem não ó aqui eu estou fazendo rapidinho mas depois vocês virem em casa tá vendo? ele vai ficar dessa forma e essa parte você vai encaixar aqui vamos lá super fácil você mesmo consegue fazer na sua casa entendeu? ficou desta forma aí você vai pegar a mangueira tá? ó já deixei com a borboleta pronta uma delas você vai encaixar aqui e a outra você vai encaixar aqui tá? como eu estou sozinho fazendo esse vídeo eu vou dar um pause aqui e já vou mostrar como é feito a primeira mangueira eu já encaixei aqui no ikeg agora a segunda eu vou encaixar aqui no CO2 com ele encaixado no CO2 já está pronto CO2 grande ikeg tá? vou ligá-lo aqui e regular a pressão aonde eu quiser tá? e abrir o CO2 ok? prontinho ó bonitinho tudo ok